Fala rapaziada beleza Lumei aqui e vamos para um torneio de luta hoje hoje a gente tá acompanhado do Power 8000 aqui que nos encontrou nas cataratas do Niágara aqui ele apareceu do nada aqui na hora de começar a gravar quem sabe para o Power 8000 aí que veio dar uma moral para a gente na cachoeirinha aqui e hoje eu tô de chamas a gente vai fazer uma compra bem da horinha de chamas aí eu tô querendo usar o Sasuke com uma Konan a Konan que buffa Akatsuki né então a gente vai fazer uma compra de Konan com o Sasuke e Suzano deixa eu tirar esses ninjas de vento né que a gente tava utilizando vento esses dias eu vou colocar o caminho azul é que eu tava precisando de fazer uma uma forma de formação de foguetão também vai ficar bem legal ó o Sasuke e Suzano não pode soltar deixa eu ver quem mais a gente leva aqui o Danzo né que é o nosso campo também não pode soltar o A.O seria interessante levar só tem o Iruka aqui eu vou usar o a Konan o Sasuke e Suzano e o Danzo nessa formação e vamos ver se vai dar bom aí e deixa eu ver o que mais tem aqui para gente levar eu acho que eu vou levar o A.O mano sei lá acho que nem vou chegar a usar mas o Hiruzen o Hiruzen mano vou levar o Hiruzen bolado Sakura vou deixar ali e eu quero agradecer imensamente o pessoal que tá dando um apoio para o canal aí a gente já tá batendo mais de 1400 inscritos é inscrito para porra né mano eu que não dava nada assim pelo pelo canal eu sempre fiz o bagulho bem bem para descontrair mesmo não tenho nenhuma ambição aqui no no YouTube nem nada eu só queria descontrair trazer alguma coisa diferente para vocês alguma coisa diferente né do que a gente tem aí hoje o pessoal tem bastante canal de Naruto aí mas eu queria trazer alguma coisa mais no meu estilo assim tanto que eu fiz o top ranking para vocês lá tô tentando trazer a parte do sistema para vocês aí bem explicadinho e vamos ver o que que dá né até onde a gente vai desse jeito e eu tô gostando mano é um negócio que que me distrai bastante eu gosto de trazer essas coisas para vocês deixa eu ver o que eu vou levar aqui eu vou levar a lesma aqui a baleia a visão do inferno né que aquele bagulho que fica tirando resistência bem roubado eu vou botar a reflexão aqui porque como a gente não tem muito ninja de fogo não tem por que levar o buff deles a reflexão é bem melhor porque se a gente pegar um pessoal que dá um selamento da alguma coisa chata aí a gente já tem como refletir o debuff né eu acho que é o bola de fogo que eu tô utilizando aqui vou dar uma olhada depois ali eu vou usar a tempestade explosiva que se causar chamas é bem roubado e deixa eu dar uma olhada lá no que que eu tô usando mano como que funciona o bagulho ó o power tá ali ainda não o power maluco aí gente boa pro caramba aqui ó é eu vou levar assim mesmo ou eu não posso falar com o power né que o power gente boa porque ele acabou de miar o rolê do do ódio num saque ali vacilão mesmo esse power e pé da mãe é que que eu vou fazer vamos pro torneio né mano tô viajando e eu não mandei salve ainda né vocês gostam de salve né mano ó vou agradecer o pessoal que que desejou feliz aniversário para minha filha né obrigado mesmo aí pessoal que falou umas coisas lá para mim agradeço mesmo e deixa eu ver um salve aqui antes de começar o gabriel henrique pediu um salve sabe o gabriel henrique aline almeida sempre tá lá brigadão aline o quitando do server 180 obrigado mesmo aí tamo junto quitando ao samuel ferreira brigada e samuel tamo junto o bi player apareceu aqui aqui o bi player que tem um canal no youtube maluco maior gente boa veio comentar nosso vídeo aqui valeu aí bi player cola no canal dele lá também o maluco é é um monstro lá faz as compras da hora um salvo para o creche salve creche o Lorde pediu salve o Lorde do S26 salve aí mano Dark Massacre sempre tá lá Wesley Santos galera aí absurda sempre tá lá no canal mano dando uma força lá agradeço mesmo vamos ver se eu tô jogando aqui então aí depois eu dou mais salve né é o é o diabo apareceu aí mano salve para o diabo aí e ao Kenya rapadura salve para o Kenya eita já achou luta hein vamos ver o que que é o raizinho mano mano o raizinho a gente já chega no salve já que o maluco a gente boa o mano raizinho que sempre aparece no nossos sábios né o maluco que tem uma firmeza tem muita força então vai ajudar a gente testar a comp aí e ele veio com a comp porradeira mano ele veio para sangrar ele veio para causar dano olha como ele ele vai tá muito puto feio você vê que ele tá tá absurdo hoje olha isso dando que deu deu 10k mano eu acho que o meu sasuke aguenta virar o turno sem morrer e o foda que eu não tenho de onde tirar vida uma coisa interessante que eu poderia fazer aqui agora é trolar o nosso amigo raizinho sabe por raizinho aqui ó se queira bugão mano se queira bugão salve aí mano e como nosso sasuke tá na bita da vida mano a gente pode trolar o nosso mano aqui a gente pode usar o olhinho do do danço nele só para o raizinho ressuscitar ele para nós que eu não quero ficar foda de vida né feio salve mano tá mandado a gente é muito boa mano tamo junto então se ele matar o nosso sasuke aqui vai ser o canal o sasuke tá bem podre ó e ele é bem forte ele vai dar dois ataques vai levar o nosso sasuke certeza aí ó vai morrer no cutuco do aço mano então a gente já fica full life já né não é só porque tipo virou o segundo turno o pessoal é muito precoce nessas horas que vira segundo turno de já sair dando esotérica e tal tem como dar uma esperada entendeu dá uma segurada lá eu segurei a esotérica do sasuke e consegui pegar full life nele só desusar o danzo em vez dos sasuke então a galera tem que começar tipo segurar um pouco a esotérica entendeu não precisa sair tacando tudo já atacando porque o sasuke não tem da onde tirar vida mano então uma comp de chamas valeu raizinho tamo junto mano é nóis feio então é bom se dá uma segurada às vezes no segundo turno como é que se ataque primeiro e tal e era melhor do que eu usar o sasuke e perder ele naquele turno ali entendeu ó o shiha vitorugo salve pro mano aí salve será que hoje vai ter teste do inscrito mano se tiver a gente faz hein se a galera chegar aqui falando a teste do um inscrito tô bolado tô sabendo de tudo a gente vai fumando o copo não já chegou combando aqui ó a quando é muito boa porque ela marca né eu acho que é um debuff muito forte esse bagulho de marca porque ele deixa o cara bem meado em resistência bom então é bem interessante ficar até como que marca essas coisas e sabe com mano vitorugo aí do s39 e ao luiz 1493 apareceu no nosso vídeo lá salve luiz aqui como eu tô full life de sasuke a gente pode chegar arrepiando um salve pro tio sasuke do s150 é nóis feio tamo junto e o pessoal gostou da guerra lá vocês gostaram da guerra mano eu tentei fazer um bagulho diferente né botei uma introduçãozinha ali masculinizinha caindo do céu do céu para não é louco fiz um tipo uma uns logo para as guild ali motabajara mas só para poder dar uma enfeitada vocês curtiram aí dá uma comentada aí fala que vocês curtiram não eu trago mais para vocês e quem mais mano quem tá querendo salve aqui nos comentários eu vejo comentário de todo mundo mano vocês podem ver que eu respondo tudo eu gosto demais de ter a essa interação com vocês aí que vocês já se merecem pela força que vocês estão me dando o grandine s34 maluco forte aí sabe para ele é um poderoso mundo entrou no jogo sai correndo para colina que o mundo já chegou culto Eita porra maluco tem a sua vida do socague aqui mano fudeu a gente refletiu em falei para vocês que o bagulho que eu ia ia dar bom mano refletir esse negócio mas já curou já né tá nem graça e explode não não tem como explodir você mano é sério que você fala para mim não explodir impossível cara você é muito forte você tem Tsunade curadora que a Samu tá em peso aqui mano olha esse Naruto acho que é morrível em aqui ó tá não morre não eu tenho que matar essa Tsunade velho essa Tsunade aí vai dar um problema Tsunade é muito forte ela cura tipo como se não fosse nada entendeu como a Sakura tá confusa a mulher e a a foda que a garra já curou todo mundo não deixa quieto né eu ia falar o que vai fazer aqui a mulher já me ou rolê seria interessante se o clone morrer Olha isso feio Eita porra curou tudo mano fudeu e vamos ver se a gente consegue dar chamas em todos não deu ó que merda e o negócio aqui é é tancar mano a foda que tá controlando no combo dele eu poderia ter usado escudinho ali mas eu eu fui juvenil achei que ele não curava no não confundia no combo mas acho que essa Tsunade vai rodar agora em feio a quando não vai sapecar ela não no peru de papel ali que vem do céu vamos ver se a gente consegue matar esse Tsunade eu acho que não mata não porque o combo não entrou mas o nosso chamas vai morrer então a gente já dá um olhinho nele aqui é porque ele vai morrer no veneno absoluta certeza ele vai morrer nesse veneno e ela a Sakura que vai matar o peão ainda é só que bom a gente conseguiu confundir a lá o vai morrer certeza mano espera que o Sasuke não morra né morreu caralho feio deu muito dano mano pedir aqui salve produtos o Kuyomi salve feio você acabando comigo não me mata não tio não me mata não senhor vou mandar salve para a guild Tsukuyomi ó salve para Tsukuyomi aí lado S33 é nóis mano tá mandado acabou com nóis tá eu vou atacar o maluco bem forte essas comp de ficar curando infinito né mano ainda mais o cara tem a Tsunade do dos burguês aqui aí não tem como mano o maluco mano bem forte e parabéns aí para o mano Grandini aí o cara tem 62k e tancou a gente igual a gente grande então salve para o mano aí brigadão pela luta e o imperador do S13 salve aí mano imperador é nóis e tamo junto salve para a G que sempre tá lá nos vídeos comentando ao Vini Uchiha aí salve para o Vini Uchiha eu vou deixar o mano nos matar né que já acabou a luta aqui já cara acabou com nós vamos ter que usar nossas poções de novo o mano bem forte aí tá com a porra toda e a culpa de cura é foda mano se você não tem um um Burst muito alto você roda mesmo não tem jeito porque ele vai ficar dando veneno em você vai ficar se curando a vida inteira ali então não tem que fazer mas você entrega para Deus tá ligado só vai e vamos ressuscitar aqui então nossos mano que morreu nossos companheiros a gente tá na terceira luta agora e vamos montar aqui de novo mano o maluquinho bem forte aí eu vou botar o sasco na feira de ataque aqui vamos tentar a gente consegue um dano maior com ele e para tentar explodir umas comp doida dessa daí depois eu vou fazer uma comp com azura mano eu gosto muito do foguetão do azura aí eu vou tirar o sasco e Suzana vou colocar com o nome no lugar dele e faço uma comp doida aí de de azura no segundo movimento que eu gosto muito do da esotérica do azura eu acho que ela dá muito dano mais do que o normal os mano aqui ainda fazendo parte do nosso roleplay aqui obrigado para os mano aí tá acompanhando a gente a gente pegou o um Gil Gil sei lá JL do s8 nossa mano o cara tem 28k de força nossa pior que se a gente recuar aqui a gente vai ter que bolar uma comp muito louca mano eu tô sem bagulho de ressuscitar eu vou perder campo e aí queria poder dar a vitória para esse mano aqui porque é muita sacanagem não nos enfrentar mano o foda que eu já ressuscitei o bom de todo entendeu e eu acho que eu tô sem campo eu devo ter uma meia eu acho que não vai dar para poder fazer a compra que eu quero e a sacanagem né mano de 28k agora é sete e meia ainda não era para tá pegando uma louca assim mas é foda né acontece não tem jeito salve para o mano JL aí infelizmente a gente pegou ele o maluco tem 28k só desculpa aí mano se eu não tivesse perdido para o mano do Samu lá com certeza a vitória desse maluco aqui é o Will do S38 aí maluco 69k mano bem forte salve para ele aí a gente tem que ficar esperto para ver se ele não vai nos selar logo de cara salve e se ele selar a gente logo de cara dá ainda para a gente refletir o status nele entendeu e vamos ver o que ele vai fazer ah lá ele vai nos selar logo de cara já transmite o status e a gente fica bem tranquilo então nesse nesse round aqui não vai ser necessário usar nosso escudinho salve para o Will aí do S38 e é aqui a gente pode focar o o sojurão aqui mesmo e ele para ele tomar um é uma imobilidade ali eu poderia ter matado o homem dele mas como mãe dele tá selado não tem porque focar aumenta não eu vou dar a piroca de papel aqui da da Conan ao homem não tava marcado né se tivesse marcado ele ia levar os três fraco nada mano eu aqui bem forte a 69k é nóis mano e valeu aí valeu Will pela luta e deixa eu bolar a comp do Azura mano é minha última luta eu quero fazer a do Azura eu já volto aí com a comp fala rapaziada voltei aqui então essa é a comp doida do do Azura essa compra aqui é voltada mais do Azura dá dano mesmo porque ela tem fortalecimento dos ninjas de fogo eu vou estar usando o clone do Nil Roeira para poder proteger a Conan no primeiro movimento ali e vamos que vamos né a gente vai ter o escudinho do chamas a gente vai ter aquela tempestade explosiva que pode causar chamas em quatro e a prisão Celestial para poder dar aquela marquinha bem chata lá que deixa o maluco bem miado na hora de usar esotérico e vamos para a última luta aqui então deixa eu botar o danzo aqui no terceiro não mas já precisava do clone né e vai assim mesmo dá mesmo combo sim então vamos que vamos para a nossa última luta aí a gente pega alguém forte aí agora se a gente pegar comp de Samu também dá bom porque a gente vai ter um dano muito alto com essa comp então a gente pegar uma galera que tem bastante cura ainda vai dar bom para nós e os mano tá aqui ainda feio tão fiel aqui ó é nóis e vamos ver quem que vai ser nosso próximo e último oponente e mano tá demorando para carregar feio e fez tem mais algum salve para mandar mano Minato Sensei TV pediu salve é nóis mano tamo junto Eita Rico do Seninho 63k mano aí forte também e a comp dele aí não é aquelas porradeira é uma comp bem resistência resistente e salve para o Rico do Seninho aí vamos dar um foguetão nele para a gente poder ver o dano o legal dessa compra é o dano do foguetão mano e depois do Rio nossa ele pegou o Dante mano que vacilo bem que a gente podia ter pegado o Dante né para a gente poder zoar o Dante e olha isso feio quase 8k de dano já era o nossa uma lâmina e dá para dar muito dano com esse foguetão aqui e é nóis mano e ao mano aí bem gente boa aí o maluco do Rico do Seninho falou que é o segundo que da guild dele que pega a gente hoje e salve para o mano aí é obrigadão mano e quem é inscrito do canal né o maluco é zica espero que ele não acabe com nós será que ele saiu fora ele saiu fora mano brigadão aí Rico do Seninho do S33 salve para ele aí para a guild dele lá tamo junto mano e o torneio já era o torneio por hoje rápido não foi né mas deu para brincar bastante você vê que as comps de SAMU sempre para nós né a gente sempre pega comp de SAMU mano e se lasca mas na próxima a gente vai ter que estar preparado para o SAMU aí para a galera que cura para caralho então brigadão para quem assistiu aí e até o próximo vídeo mano e brigadão aí para os dois aqui que fizeram parte do vídeo aí tamo junto mano é nóis